Desde que eu nasci, até creio eu que o meu primeiro contacto com a língua portuguesa também não foi muito longe da fase materna, mas aquilo de aprender as primeiras palavras, a lidar, a ouvir e a repetir, tudo foi claramente em crioulo. O contacto mais intenso com a língua portuguesa deve ter começado a partir dos 3, 4 anos, começar também a perceber alguma coisa em termos da leitura e em termos de alguma conversa que vai intercalando entre o crioulo e o português. E a língua fula, que também é uma das minhas línguas, porque os familiares dos meus pais frequentavam muito a nossa casa, aliás uma casa de família grande, a moda africana. E tudo isso vai acontecendo e vou tendo interação basicamente com essas 3 línguas. crioulo, a língua portuguesa, depois sim a língua fula. Eu ainda apanhei uma estrutura escolar nesse sentido mais rígida. Eu não fiz a pré-primária, eu entrei logo para a primeira classe e a transmissão, todo o processo de aprendizagem, da aquisição de ferramentas de aprendizagem, tudo isso foi em português. Era muito rígido no sentido de que tínhamos que deixar o crioulo à porta das salas de aula. E foi muito assim durante todo o percurso, todo o primeiro ciclo, todo o segundo ciclo. A interação com a língua, com o crioulo na escola basicamente aconteceu mais no terceiro ciclo, que os professores já não eram tão rígidos em termos de interdição, da utilização de crioulo na sala de aula, mas mesmo assim era completamente proibida a utilização de crioulo na sala de aula. A língua portuguesa foi a língua do ensino e da aprendizagem desde a primeira classe até ao décimo primeiro ano na altura, nem tínhamos o décimo segundo ano. Uma das nossas maiores riquezas é o facto de praticamente todos os grupos étnicos na Guiné-Bissau são representados também com a sua própria língua. Significa que o último recenseamento geral da população aponta a 32 grupos étnicos e todos os grupos têm a sua língua. Então podemos assumir que temos pelo menos 32 línguas maternas, sendo que o crioulo acaba por representar, no início, creio eu que foi muito uma língua urbana. Entretanto, foi ganhando terreno e foi se transformando numa língua nacional. Hoje, de acordo também com o último censo de 99, cerca de 98% da população da Guiné-Bissau comunica em língua crioulo. Isso significa que basicamente temos os risquícios na altura da população que não comunicava ou que não comunica no dia a dia do seu crioulo, mas que não utiliza crioulo no seu processo de comunicação. Entretanto, basicamente toda a gente percebe, toda a gente se comunica, toda a gente se interage mesmo na língua crioulo. Por isso mesmo, a nossa satisfação, mas a satisfação com base também no reconhecimento de que este é um pilar identitário. Se é um pilar identitário, se é o nosso património identitário, devemos tratar disso de forma justa. Então, a ideia, tudo que vai à volta da questão de reconhecimento desse património, tem a ver também com esse reconhecimento de uma espécie de justiça social para o povo da Guiné-Bissau. É importantíssimo que nós, é isso que nós estamos a trabalhar, é isto que brevemente iremos apresentar no Conselho de Ministros, para ser debatido e tenho a convicção de que vai ser aprovado no Conselho de Ministros e depois uma proposta de lei que irá ser levada à Assembleia Nacional Popular para se ampliar o debate na questão do reconhecimento desse património. Por isso, transformá-lo numa língua oficial, porque falta este passo, porque já é língua nacional, já é língua de namoro, já é língua de transação económica, já é língua até de trabalho. Então, falta essa oficialização e essa oficialização nos trará depois o reconhecimento, o reconhecimento oficial do Estado da Guiné-Bissau e o reconhecimento também dos nossos parceiros como um património imaterial que nos une enquanto Guiné-Bissau. Eu costumo dizer com convicção de que não conheço um outro elemento identitário tão forte quanto o crioulo. Por isso mesmo merece ou por isso também merece esse reconhecimento. Fazendo uma leitura também proporcional, voltando às estatísticas que é importante, não é? De acordo com os dados de 1999, a maioria da população do grupo étnico dominante da Guiné-Bissau é balanta. Acredito que pelo dinamismo da procriação, mas também da imigração, nós temos aqui muitos grupos étnicos que são transfronteiriços, acredito que esse valor ou está em pé de igualdade com os fudas ou há uma ascendência em termos numéricos dos fudas. Bom, o próximo censo irá nos comprovar essa questão, mas maioritariamente temos os balanta, os fudas, os mandingas, depois os papéis que estão a par e passo com os banjacos. Estes são os grupos e a maioria, os grupos maioritários, significa que também em termos da sua utilização, fazendo aqui um paralelismo, devem ser as línguas mais faladas. Mas pela questão das fronteiras, acredito que mesmo que o número dos fudas residentes na Guiné-Bissau seja menor em relação aos balantes, mas por questão da fronteira que nós fazemos com a Guiné-Conakry, deve-se falar mais fuda na Guiné-Bissau do que a língua balanta. Acredito que sim, porque temos as duas fronteiras, tanto da parte de Guiné-Conakry, que é claramente a língua mais falada, mas também na zona do Senegal é muito falada a língua fuda. Acredito que a seguir ao creole, hoje a língua fuda é a língua mais falada. A seguir deve vir sim a língua balanta e a língua mandinga, também que é outra língua transfronteiriça. Se tivermos que eleger três línguas mais faladas a seguir ao creole, eu diria que a língua fuda, balanta e mandinga. Existem há muito tempo materiais didáticos que podem, e existe uma experiência em Bubac, já há muito tempo, que o padre Luigi está a fazer essa experiência em Bubac. Existem todas experiências também com as missões católicas, as missões missionárias, tanto da igreja católica quanto da evangélica, que têm também impulsionado um certo processo de ensino e aprendizagem do creole. Mas eu aqui separo dois mundos. Uma coisa é o reconhecimento patrimonial identitário da Guiné-Bissau, como o nosso valor, como o nosso património, como o nosso elemento identitário mais forte. Isso deve acontecer e deve depois ajudar a desencadear um outro processo, que é o processo de ensino e aprendizagem, mas que é um outro campeonato. É um campeonato que deve ser imensamente estudado, deve ser bem estudado, para ser muito bem estruturado, para depois darmos o passo do ensino e aprendizagem. É um campeonato diferente, embora existam todas essas ferramentas, quando falo na questão do estudo, falo na questão da normalização. Porque existem expressões, existem formas de escrever e formas de comunicar que são diferentes de acordo com, mesmo dentro de um grupo, encontra-se essa variabilidade de forma de escrita e de forma de uso verbal. Precisa ser normalizado. Isso leva o seu tempo. Eu diria que após o processo, o processo de reconhecimento e da formalização do crioulo como nossa língua oficial, iremos precisar, no mínimo, de uma década para tratar de toda a parte da normalização e, sim, avançar para um processo de ensino e aprendizagem. Não há uma pressa na questão do ensino e aprendizagem porque tem que ser um processo muito bem feito e não tem que coludir porque nunca colude. Aliás, devo fazer esse reparo, essa desmistificação de que o crioulo pode ser uma espécie de impossível à aprendizagem da língua portuguesa, que é também a nossa língua. Não é. De tudo. Aliás, as crianças da Guiné-Bissau, eu costumo dizer, porque acredito plenamente nisso, são das crianças mais felizes do mundo. Porque, para além da língua materna, aquelas que não vivem na zona urbana, têm a tendência de aprender logo a língua materna, que pode ser um dos grupos étnicos, uma das línguas dos grupos étnicos. A seguir, aprende crioulo. E, a seguir, aprende a língua portuguesa quando vai à escola. Mas, antes disso, é capaz de ter acesso a uma segunda língua materna. Porque nós somos produto de muita mistura. Há muitos pais que não são do mesmo grupo étnico. Pode ser, por exemplo, um pai que é mandinga e a mãe que é bijagó. Então, a criança tem contacto com essas línguas todas e, depois, ainda tem a língua oficial. Significa que, facilmente, uma criança aprende quatro línguas e isso não imiscuí no seu processo de aprendizagem. Eu, com todas as limitações que possa ter na questão da compreensão e da expressão em língua portuguesa, sou um bom exemplo. A minha geração é uma geração com muito bom exemplo nessa questão concreta de que o crioulo não serve como impossível ao processo de aprendizagem. Se, por exemplo, os suíços têm quatro línguas oficiais e nada os impede de materializar isso em termos concretos, não estou a ver como é que isso pode ser um processo complicado ou alguma barreira de aprendizagem na Guiné-Bissau. Por isso mesmo, temos que fazer as coisas bem feitas. Isso tem que ser bem estudado, temos que ir recolher boas experiências, temos que fazer um investimento muito forte, muito sério nesse sentido e teremos, daqui a 20 anos, provavelmente jovens mais felizes do mundo. Não tenho dúvidas. Obrigado.